Veja só, o nosso amor não deu em nada E foram tantas madrugadas Não cabia tanto amor, nada Foi além da conta te gostar Sabe Deus o quanto me valeu Segui sozinha dessa estrada Quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão é acender Nunca se sabe do amanhã O que será Nunca é tarde pra recomeçar Você foi casta marcada Descartou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder No amor Me pegou bem de surpresa Sem ataque, sem defesa Só sei que você marcou Veja só, veja só O nosso amor não deu em nada E foram tantas madrugadas Não cabia tanto amor pra dar Foi além da conta te gostar Sabe Deus o quanto me valeu Segui sozinha dessa estrada Quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão é acender Nunca se sabe do amanhã O que será Nunca é tarde pra recomeçar Você foi casta marcada Descartou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder No amor Me pegou bem de surpresa Sem ataque, sem defesa Só sei que você marcou Laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá, laraiá Só sei que você marcou Laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá, laraiá Só sei que você marcou Veja só